E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Igor e vamos continuar nossa série de Metroid Dread em português. Vamos lá. A gente tem que ir agora para Burenia, se eu não me engano. Vou botar essa antiplasma nessa aqui. Dá até para a gente ir direto para lá, mas eu queria tentar chegar lá em Burenia, por quê? A gente pega a nossa gravity suit aqui, né? Dá uma olhada aí. Ah, a gente se trancou aqui, né? Mas dá para passar. Verdade. Come on. Uploading data. Vamos lá. Vamos lá. Regardless, the X are here. They are overrunning the planet. They must be destroyed. I trust you will make it here, safely. Calde aí. Ben – O que é isso? Tá, eu não quero passar por ele, quero ir direto lá para baixo Tem como? Espero que não né, vou ser obrigado a passar por ele Vamos lá 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?